Olá, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu vou fazer aqui em casa, certo? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Com licença, princesa! Se gostarem, já deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra receber todos os itas, certo? Então, eu vou deixar o vídeo que eu gravei mais cedo, que a gente fez merenda, tá certo? E agora... E depois que eu mostrar esses steaks da merenda, eu vou... Vai aparecer os steaks eu lavando roupa. Ó, gente, tô fazendo aqui um cuscuzinho recheado. Coloquei embaixo uma camada de cuscuz, ó. Um cuscuzinho embaixo, já até tá esquentando. Coloquei uma camada de queijo. Vou colocar outra camada de cuscuz. A água tá ali no fogo pra fazer café. Então, eu vou terminar de colocar o cuscuz aqui. E ainda vou fazer ovo com frango pra ficar mais recheado com o nosso cuscuz. Ó, gente, coloquei aqui o ovo pra fritar. Tô colocando sal. Colocar orégano também. O lime que tá fazendo café. Colocar aqui um pouco de orégano também. Dá um sabãozinho extra. Olha, reservei aqui o ovo num prato. Depois eu vou dividir em outro com o aio. Porque eu vou dar uma esquentadinha nesse frango. Não nesse frango todo. Vou dar uma esquentadinha no pouco de frango pra gente poder botar no cuscuz. Esse é frango de ceado lá da lanchonete. A gente acaba consumindo aqui em casa também. E aí eu vou botar um pouquinho de margarina só pra ajudar a dar uma refogada na frigideira. Ela vai tirar aqui o cuscuz. Pronto, vamos tomar um cafezinho. Ah, faltou o frango. Traz o frango. Um bolo de cuscuz. Não é danal. Começou isso aí mesmo. Olha aí, meu povo. Não tava vendo cuscuz mais não. Lá e colocou tudo misturado aqui. Não sabemos se vamos comer tudo, mas vamos tentar aqui comer. O tanquinho aqui tá com água e sabão. Porque eu sempre boto pra bater antes de colocar as roupas pra diluir o sabão. As primeiras roupas que vai ser batida no tanquinho é as da Laila Sofia. E bora lá, né? Ó, gente. Tô aqui botando as roupas da neninha pra bater. Já botei. As roupas tão aí dentro. Só se ele diminuiu a espuma. Pois é. Agora eu coloquei aqui, né? As roupas dela pra bater. Eu vou tomar um banho. E vou... Com licença, princesa. E vou resolver um assunto ali da lanchonete que tem pra resolver. E depois eu volto a gravar pra vocês. Aí as roupas vão continuar ali batendo, né? Porque é assim, quando o tanquinho tá batendo as roupas, eu já tô resolvendo fazendo outra coisa, né? Porque não pode parar. Aí eu já vou aparecer com outra roupa. Porque eu vou tomar banho, né? Pra poder sair e resolver o negócio ali na rua. Depois eu volto a gravar, tá certo? Tchau. 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 Ó, gente. Pro almoço, eu esquentei um pouco de feijão com bastante caldo. Porque o caldo é do Palaga Sofia, que ela gosta de comer arroz com caldo de feijão. Aqui tem arroz, que foi de ontem que eu fiz já pra sobrar pra hoje. Gente, eu fiz uma salada, que aqui vai... Se vocês quiserem que eu grave fazendo só essa salada aqui, eu mostro um vídeo pra vocês. Eu sei que ela é deliciosa. Ela vai maionese. Tem muita gente que chama ela de salpicão. Mas aí vocês comentam aí, se os comentários tiver liberado. Ou me mandam mensagem lá no direct no Instagram, tá? E como mistura, a gente comprou aqui dois espetinhos de coração de galinha e dois espetinhos de boi. Pra fazer a composição da comida. E eu amo coração de galinha, gente. Assado na brasa. Perfeito. Ó, gente. Terminei de estender toda a roupa que eu separei pra lavar hoje. Tem a Lala da Sofia. Aqui tem minhas roupas de treinar. As do Lion. E as roupas que tem mais sujeira, eu vou lavar outro dia. Eu já esvazi o tanquinho. Ele tá molhado. Daqui a pouco eu vou secar ele. E a água da roupa, eu armazenei aqui nesses recipientes. Pra eu poder tá dando a descarga no vaso sanitário. Meu povo, ontem, vocês podem ver que eu terminei de estender as roupas de noite, já que eu filmei um takezinho, né? É por quando eu fui fazendo, resolvendo outras coisas. A lanchonete. Resolvendo algumas coisas do canal. E foi batendo as roupas até terminar e depois eu só enxaguei e estendi, entendeu? Bati todas as roupas. Depois de enxaguei e estendi, entrou na noite por conta que eu fui deixando as roupas por último mesmo, por fazer. Aí, hoje já é o outro dia, eu vou filmar, continuar esse vlog. Fazendo algumas coisas que eu tenho pra fazer aqui em casa também. Eu vou dar uma limpada no fogão, lavar a louça e limpar a cozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.